A localidade de Matão, situada a norte do município da Praia, já conta com uma estrada de acesso calcetada. No ato inaugural, Ulisses Correia Silva, primeiro-ministro de Cabo Verde, considerou que esta obra irá integrar Matão à cidade da Praia, uma vez que estava muito afastada por causa da má condição da estrada de acesso. Após a inauguração, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva considerou que esta estrada vai proporcionar a circulação de carros e de pessoas, considerando que os táxis agora já podem chegar a Matão com maior segurança e comodidade. Segundo o chefe do governo, este é um claro exemplo de como trabalham em parceria com as câmaras municipais para trazer o desenvolvimento que alcançam as pessoas tanto diretamente, aumentando o rendimento e reduzindo a pobreza, quanto indiretamente, melhorando o ambiente e a qualidade de vida. Da parte da Câmara Municipal da Praia, estiveram presentes a vereadora das infraestruturas, que cortou a fita inaugurativa juntamente com o primeiro-ministro e o vereador da cultura da idealidade. Em declarações à imprensa, a vice-presidente da Associação de Matão, Adélia Savarela, disse que a infraestrutura rodoviária inaugurada vai ter um grande impacto na comunidade, avançando que antes tinha uma estrada em péssimas condições, principalmente na época das chuvas, considerando que agora estão mais próximos da capital. Por outro lado, denunciou outros problemas que persistem na localidade, nomeadamente a falta de uma placa desportiva que está inacabada e outras infraestruturas como o centro comunitário. A estrada conta com uma extensão de 600 metros, uma faixa de rodagem de 5,5 metros e está equipada com um sistema de treinagem, sinalização e segurança.